Presidente Flávio Rosco e na COP28, dirigentes da Caixa visitam a FIENG e tudo o que rolou no seminário sobre a reforma tributária para o setor têxtil. Está começando agora mais uma edição do Tá Na Indústria. Olá, eu sou Caio Tárcia. Continue com a gente e fique por dentro das principais notícias da FIENG. Você pode acessar cada assunto na descrição do vídeo. Na última sexta-feira, dia 1º, Cindy Malhas e o Cindy Veste, junto à Câmara da Indústria do Vestuário e acessórios da FIENG, promoveram um workshop sobre a reforma tributária. O evento, na sede da Federação em Belo Horizonte, foi gratuito e reuniu diversos atores do setor têxtil e demais segmentos. O objetivo foi capacitar a equipe fiscal e os empresários com informações e insights relevantes sobre a reforma tributária em andamento, destacando seus impactos potenciais no setor produtivo. Com isso, os participantes compreenderam melhor as mudanças propostas e puderam se preparar adequadamente para a nova realidade. O seminário foi conduzido pela gerente da área tributária da FIENG, doutora Luciana Mundim, junto aos convidados especialistas. O consultor da área, doutor Tiago Álvares Feital, e o sócio do escritório Sescom Berrieu Advogados, doutor André Alves de Belo. Eles apresentaram os principais pontos da reforma tributária, contribuindo para difundir a informação e acolher os interlocutores neste debate considerado essencial para o setor. Na última semana, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira, participou da reunião do Conselho Estratégico da FIENG. O encontro, realizado na sede da entidade, aqui em Belo Horizonte, reuniu dezenas de empresários mineiros, além de líderes industriais e outros dirigentes do banco. Durante o evento, os participantes apresentaram demandas do setor produtivo relacionadas, principalmente, à desburocratização e à atração de crédito. Flávio Roscoe, presidente da FIENG, destacou a importância da Caixa para a matriz econômica brasileira, com foco para o segmento habitacional e da construção civil. Por sua vez, o presidente do Banco Federal lembrou que Minas Gerais participa diretamente de até 15% dos negócios firmados pela Caixa ao longo do ano. Qualquer número da Caixa, seja do nosso ativo, o Estado de Minas Gerais representa em participação algo em torno de 10% a 15% de qualquer das linhas de negócio da Caixa como um todo. Então, é muito representativo do Estado de Minas Gerais na composição dos negócios da Caixa. E a Caixa para a sua vez também tem uma participação muito importante aqui no Estado, trazendo pelos seus diversos ambientes de negócio oportunidade para o Estado. O que nós fizemos aqui com o presidente Flávio foi criar uma nova frente de atuação, onde nós queremos construir mecanismos que permitam o acesso à busca de crédito para a formação de equity por parte das empresas de Minas Gerais, principalmente da área industrial, com a participação da Caixa, ou seja, gerando o mecanismo de acesso ao mercado de capitais, tendo a Caixa como um catalisador dessa oportunidade. O presidente da FIENG, Flávio Roscoe, está participando da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP28. E neste dia 5 de dezembro, ele foi um dos palestrantes no workshop Minas Gerais Day Soluções Climáticas em prol da transição para a economia de baixo carbono no Estado de Minas Gerais. Roscoe apresentou o Centro de Descarbonização da FIENG, criado para apoiar empresas mineiras na diminuição das emissões de gases de efeito estufa nas indústrias. O centro, que teve um investimento de R$ 34 milhões, é um importante instrumento nacional para o cumprimento das metas estabelecidas nos Acordos Internacionais sobre o Clima. Ao reunir setores público e privado, atores nacionais e internacionais, O objetivo deste workshop foi debater sobre os desafios, oportunidades e benefícios relacionados à transição para a economia de baixo carbono, potencializando, assim, a atração de investimentos e a participação do setor privado na geração de benefícios socioambientais e na busca da neutralidade de emissões estaduais até 2050. A COP28 acontece em Dubai, nos Emirados Árabes, e vai até o próximo dia 12 de dezembro, reunindo governos do mundo inteiro, diplomatas, cientistas, membros da sociedade civil e diversas entidades privadas, com o objetivo de debater soluções para a crise climática. E você, gostou desta edição do Tá Na Indústria? Então deixe o seu comentário aqui embaixo. Para ficar bem informado, acesse o nosso site e siga as nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!